Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos da Confissão de Fé e hoje nós vamos estudar sobre o sacramento da ceia do Senhor. Então nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós passaremos para o nosso estudo. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos, ó Deus, entender o que a tua Santa Palavra nos ensina, nos instrui, ó Pai, e nos alimenta, segundo o teu Santo Espírito, move no nosso coração e coloca no nosso coração. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe a nós, o teu povo, ó Deus, que nos assiste neste momento e que possamos, ó Deus, ser instruídos pela tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para este tema, nós vamos ler o texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 26, do verso 26 ao verso 30. Na semana passada, nosso irmão Luciano falou sobre o outro sacramento, o sacramento do batismo, e hoje nós vamos estudar o sacramento instituído por Cristo também, assim como o batismo, mas agora a ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Mateus, capítulo 26, do verso 26 a 30, diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o ei de beber, novo, convosco, no reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus queridos, é imprescindível que nós estudemos os sacramentos. O ensino errado dessa doutrina, já levou a igreja a práticas heréticas, historicamente. Não sei se semana passada, nosso irmão Luciano chegou a tocar nesse assunto, mas o batismo mesmo, ele já foi falado, e eu já falei em outros estudos também, relacionado à regeneração batismal, um entendimento errado do batismo, achando que o batismo salva. E aqui também, a ceia do Senhor, historicamente, já aconteceu erros gravíssimos, e ainda acontecem em algumas situações. Precisamos entender e participar da maneira como o Senhor Jesus ensinou. Por isso, nós vamos ver o que as sessões da Confissão de Fé nos ensinam, para que possamos, assim, participar deste sacramento, conforme o Senhor Jesus ordenou. A primeira sessão nos diz assim, Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que, em sua morte, ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. Então, o que nós aprendemos aqui nessa primeira sessão? Primeiro, aquilo que está óbvio no texto que nós lemos também, nosso texto base, foi o próprio Senhor Jesus quem instituiu este sacramento. Por isso, nós temos somente dois sacramentos, Santa Ceia ou Ceia do Senhor e o Batismo, porque esses dois, biblicamente, foram instituídos pelo Senhor Jesus. Isto, queridos, é confirmado nos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de forma direta, nós temos o texto em que o Senhor Jesus instituiu, aqui em Mateus, em Marcos e também em Lucas. E em João, ainda que não tenha um texto específico da Ceia do Senhor, nós vemos lá no capítulo 6, a partir do verso 48, quando ele se apresenta como o pão da vida, que há também uma alusão ali, uma indicação, a ideia da ceia está ali embutida. Segunda coisa, então, que nós aprendemos, a ceia é destinada a ser observada pelos crentes até ao fim do mundo, até ao fim dos tempos. Não foi uma vez só, mas também não é em qualquer ocasião. Esse fim dos tempos deve ser observada em memória de mim, como o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, e assim como também depois Paulo vai ensinar a igreja de Corinto, em memória de mim, foi o que o Senhor Jesus disse. A igreja primitiva, ela não descuidava dessa ordem. Vamos lá em Atos capítulo 2, verso 42, um texto muito conhecido, e diz lá, vamos ler o texto, Atos 2, 42, que a igreja perseverava, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, a comunhão está ali, eles comungavam, eles tinham o momento da ceia do Senhor. Lá no capítulo 20 de Atos, nós vamos ver depois a igreja também reunida, com o intuito de partir o pão, com o intuito de participar da ceia do Senhor. A igreja primitiva não descuidava, pelo contrário, tinha zelo com essa ordem, com essa ordenança do Senhor Jesus Cristo. Os escritos, os apóstolos, sempre nos mostram que a ceia do Senhor não se tratava de uma opção, não se trata de uma opção, mas sim de uma ordem, que eles levavam muito a sério. Por isso, nós também precisamos fazer. E, portanto, também devemos seguir esta ordenança, conforme o Senhor Jesus assim instituiu. Queridos, todo ramo cristão tem ou observa este sacramento ou esta ordenança. Só que existem alguns, claro, com sentidos diferentes. Existem alguns ramos dentro do cristianismo, falando de modo geral, que não observam o que a Bíblia nos ensina. E, a partir da sessão 2, nós vamos ver alguns erros específicos da igreja católica romana. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 26. Diz assim, olha como é que Paulo começa esse texto, ou pelo menos ele começa a ensinar o povo, não conforme ele entende, mas olha o que ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele não está tirando da cabeça dele, ele não está fazendo nada conforme ele acha que deve ser. Ele está falando, ou fazendo conforme o Senhor o entregou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beber, diz o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Entenda, queridos, que a ceia do Senhor é a palavra do Senhor pregada de forma dramatizada, de forma visível. Por isso, o sacramento sem a ministração da palavra, ele é nulo em si mesmo. Aprendemos também, queridos, aqui que os propósitos deste sacramento, primeiro, vamos ver, aqui há um memorial, ainda que nós saibamos que há também, é um meio de graça, nós também não podemos negar que há um memorial aqui, envolvido nesse sacramento. É uma lembrança da morte do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um testemunho vivo da nossa fé. E não só de fé, mas também de obediência. Obediência ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, é esta lembrança. Lembramos e anunciamos a morte do Senhor até que ele vem. Segunda coisa que nós aprendemos, ela é um selo do pacto. No qual todos os benefícios do novo pacto, todos os benefícios alcançados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, estão aqui significados. O seu sofrimento, o seu corpo partido, e também o seu sangue derramado em favor dos seus eleitos. Ao comermos o pão e ao bebermos o cálice, estamos também solenemente nos comprometendo a uma total consagração e a tudo quanto se acha envolvido nos requerimentos do Evangelho de Cristo. Lembre-se daquela questão da obrigação que nós falamos quando estávamos falando sobre o sacramento. E aqui fala novamente, nessa primeira sessão, sobre a obrigação. É justamente isso. Quando participamos, nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Nós estamos falando assim, Senhor, eu estou me comprometendo em consagrar a minha vida conforme o Senhor planejou, conforme em obediência ao Evangelho do Senhor. É isso que nós aqui aprendemos. E assim é o que a Bíblia nos direciona. Quarta coisa que nós aprendemos nessa primeira sessão, o efeito do sacramento, queridos. Os elementos não nos unem a Cristo somente por eles próprios. Entenda isso. Os elementos não nos unem a Cristo por causa deles em si. Mas é o sacrifício de Cristo por eles representados, é o sacrifício de Cristo por eles representados, que nos une a Ele. Então, não é o pão ou o suco de uva em si, mas aquilo que eles simbolizam, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, é que nos une ao próprio Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, essa mesma comunhão de Cristo com o crente se faz ver em toda a igreja. Em toda a igreja. Por quê? Porque cada crente é membro de um do outro. Cada crente é membro um do outro, porque nós somos um corpo só. Nós somos um corpo só. É isso que significa o corpo místico de Cristo. Isto é, algo tão maravilhoso e misterioso como essa união. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Voltamos aí um pouquinho a página. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, diz assim, Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Observe essa pergunta de Paulo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos unidos a Cristo por meio do seu sacrifício, que é significado nos elementos da ceia do Senhor. Chegamos aqui à segunda sessão, queridos. E na segunda sessão diz assim, Neste sacramento não se oferece Cristo a seu Pai. Nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que Ele fez de si mesmo na cruz. Uma só vez. E por meio dEle uma oblação de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é, sobremodo, ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Queridos, desta sessão até a sessão de número 6, são oito sessões, mas desta sessão, sessão 2 até a sessão 6, os nossos irmãos que assim fizeram essa confissão, observaram nesse estudo dessa doutrina, alguns erros doutrinários relacionados à ceia do Senhor, e aqui eles estão combatendo esses erros. E a primeira coisa que eles observam aqui é justamente o erro da Igreja Católica Romana em relação à ceia. Como nós devemos realmente participar da ceia? E aqui o erro começa com a visão deturpada do culto. Por quê? Porque na Igreja Majoritária, na Igreja Católica, é trocada pela missa, que não é especificamente um culto, apesar de ter elementos cúlticos. Mas não é propriamente um culto. A missa no catolicismo, ela, na realidade, é um novo sacrifício de Cristo. Um novo sacrifício de Cristo. Uma repetição do sacrifício de Cristo. Cada vez que eles realizam a Eucaristia, como é chamada a ceia do Senhor lá, Cristo está sendo novamente crucificado. Observa, queridos, que isso não é biblicamente correto. Nós vemos isso em vários textos, principalmente no texto de Hebreus, no livro, na carta aos Hebreus, que o sacrifício de Cristo foi único. Não existe essa questão dessa repetição. Mas por que isso? Porque somente o clérigo toma o vinho. Observe que lá, somente o clérigo toma o vinho. Por quê? Porque ele é o vicário. Ele é o substituto de Cristo na Terra. E por esse motivo, queridos, entendem isso. Nós não devemos, nós não devemos participar de qualquer cerimônia católica, ainda que sejam atos ecumênicos. Não pode haver a união entre a luz e as trevas. Vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 9, que vai nos trazer justamente essa visão do único sacrifício de Cristo. Ou seja, por isso a missa é ofensiva ao Senhor Jesus. Repetição do seu sacrifício, que é único, suficiente e eficiente. Hebreus, capítulo 9, verso 24 a 28, diz assim, Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Está claro, queridos, que a missa, essa visão da missa, é ofensiva ao Senhor. A repetição do sacrifício de Cristo é ofensiva ao Senhor. Terceira sessão, diz assim, Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para um uso sagrado, tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Observe isso aqui, queridos. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o que está sendo combatido aqui é algo relacionado ao que acabamos de ver, sobre a questão da missa. O fato do clérigo tomar, ou o sacerdote, tomar o cálice sozinho, e não haver compartilhamento com os comungantes, isso é contrário às Escrituras Sagradas, que ensina que todos devem ser participantes. Vamos lá em Atos, capítulo 20. Eu já citei esse texto, mas não li com os irmãos. Atos, capítulo 20, verso de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Queridos, o texto de Atos, capítulo 2, 42, e outros textos mais que nós vemos, o texto mesmo lá de 1 Coríntios 11, vemos que a igreja participava dos elementos, a igreja por completo participava do pão e do vinho. A igreja por completo no sentido daqueles que já tinham sido batizados, claro. Então, entenda, meus amados irmãos, que essa situação de só um tomar, ou só o sacerdote tomar em nome dos demais crentes, não existe, é biblicamente errado. Mas eu gostaria de chamar a atenção para este finalzinho também, desta sessão. Há algo muito importante aqui, quando ele diz assim, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Como assim? Duas coisas eu quero ressaltar aqui. Primeiro, a ceia do Senhor é essencialmente uma comunhão, comunhão, na qual a associação do crente com Cristo e com seus irmãos se manifesta através do comer e do beber os elementos da ceia. Por isso, não devemos ministrar a ceia a pessoas ausentes da comunhão por motivos pecaminosos. Pessoas que estão disciplinadas, pessoas que estão de alguma maneira afastadas da comunhão por causa de pecados. Essas pessoas não devem participar. Assim também, nós também não devemos ministrar a ceia do Senhor fora do momento de culto. Eu já falei isso quando eu falei sobre os sacramentos de uma forma geral e aqui, novamente, é batido nessa tecla. Não podemos ministrar a ceia de qualquer maneira. Ah, estou fazendo um churrasco com a família, ah, vou aproveitar e ministrar a ceia aqui. Não! Existe um momento específico que esse momento é o culto solene. É um culto ao Senhor. É onde deve haver a união do corpo de Cristo. Nesse tempo de pandemia, alguns irmãos aí movidos por algumas situações que estão fazendo um churrasco com a família. eu vou fazer um churrasco com a família.